Bem-vindos na aula 6 do módulo 3, visualizações interativas para a web. Hoje vamos ver como criar uma visualização interativa no Flourish e como compartilhar sua visualização. O Flourish é uma ferramenta gratuita para publicar visualizações interativas, tanto geográficas quanto não geográficas. Vamos ver alguns exemplos do que é possível criar com o Flourish. É possível fazer um mapa de fluxo tridimensional, como esse que está na tela agora. É possível fazer um mapa de pontos animados, como esse aqui. E é possível fazer outros tipos de gráficos, como gráfico de barras, interativo. E até algumas coisas que não são visualizações de dados, que nem um slider para comparar imagens. Esse tipo de slider é bem útil para comparar uma imagem de satélite de antes e depois, por exemplo. É importante lembrar que para usar o Flourish é muito preciso ter os dados em um formato de CSV ou de Excel. As vezes, como os exemplos que vamos ver hoje, o formato dos dados não é exatamente o formato que o Flourish aceita. Então é bem importante olhar o template, ver se as colunas que você tem nos seus dados podem ser incorporadas nas colunas que estão presentes naquele template do Flourish. E às vezes é importante editar os seus dados para conseguir usar a ferramenta do Flourish. E isso vai fazer mais sentido quando a gente ver o exemplo, mas é importante lembrar que não porque você tem uma planilha de Excel vai conseguir visualizar essa planilha utilizando o Flourish. Às vezes tem que reformatar os dados e mudar a estrutura desses dados. Então vamos ver isso na prática. Vamos fazer uma pequena demonstração no Flourish. Utilizando dados do Terra Brasilis que vão ser baixados da plataforma do INPE na página de Home. Então se você entrar na Terra Brasilis e ir para a página Home, vai ver que tem esse gráfico de barras aqui de desmatamento na Amazônia por ano. Então é simples, é só pegar aqui e baixar os dados como CSV e guardar no seu computador. Agora, se a gente entrar na nossa conta do Flourish, essa é a página Home do Flourish, né? Você pode fazer uma conta aqui fazendo sign in ou fazendo clicar aqui em get started. Você vai entrar numa página depois de criar sua conta que é parecida com essa. E a gente sabe que quer fazer um gráfico de barras interativo, então vamos fazer clique aqui nas colunas. Quando eu fizer clique nas colunas, eu já vejo que tem alguns dados que são dados de exemplo para esse template. E podemos ver fazendo clique aqui em dados, que tem uma coluna com o ano e outra coluna com os valores. Mas se eu carregar os nossos dados que baixamos do Terra Brasilis aqui, eles não vão funcionar. Vou mostrar por quê. Eu vou procurar os dados do Terra Brasilis, desmatamento na Amazônia, abrir, importar publicamente e tudo certo. Mas agora eu estou vendo o que aconteceu. Eu tenho os anos e tenho a área em quilômetros quadrados, mas eles estão numa coluna só. E isso é porque esse CSV não tem separação por vírgula, ele tem separação por ponto e vírgula. Então, esse é um caso clássico de ter que reformatar os dados para conseguir utilizar eles com o Flourish. Então, eu vou usar outra ferramenta gratuita, nesse caso vai ser a ferramenta de planilha do Google, que é o Google Sheets. Vocês também podem usar o Excel ou qualquer outra planilha, qualquer outro software de planilha que vocês acostumam usar. E vão querer abrir os seus dados aqui. Então, eu vou importar, na verdade, os meus dados, que eu baixei do Terra Brasilis. Abri eles aqui. E aqui onde diz separador, eu vou falar que não é vírgula, é ponto e vírgula o separador de nossos dados. E tudo o resto posso deixar do jeito que está. E importar dados. E pronto. Agora posso ver que tenho duas colunas que nem deveria ser. Agora, para fazer isso funcionar com o Flourish, tenho que baixar os dados de novo, agora do Google Sheets. Fazendo download, CSV. Descarregando esse arquivo no meu computador. E agora, posso voltar para o meu template do Flourish. Ainda tem os dados antigos que não funcionaram aqui, né? Vamos colocar um nome nessa visualização. Vamos falar desmatamento, imp. E vamos agora tentar de novo. Carregar nossos dados. Agora queremos procurar aqueles dados que baixamos do Google. Não aqueles originais do Terra Brasilis, mas aqueles que a gente modificou. E abrir. Importar publicamente. E selecionar colunas. Agora está funcionando. Esse é um exemplo de reformatar os seus dados para funcionar com o Flourish. Agora, eu só preciso verificar que as colunas estejam certas nessa parte aqui de configuração. A primeira coluna deve ser o ano. A. E os valores devem ser B. Então, está tudo certo. Vou voltar para a configuração de minha visualização fazendo clique aqui em Preview. E aqui eu posso mudar a cor das barras, posso colocar um título e posso publicar a minha visualização para compartilhar com o mundo. Então, eu vou colocar um título primeiro, fazendo um header aqui nas configurações e dando o título de desmatamento na Amazônia. Legal. Aí, aparece esse título. Podemos também colocar a fonte dos dados, mexendo aqui no footer. Aqui onde diz source, podemos colocar fonte. E fala que veio do Terra Brasilis. Imp. E podemos até colocar um link aqui aos dados originais, para que quando alguém olhar nossa visualização, eles podem fazer clique e abrir a página de onde vieram os dados. Como eu falei, podemos mudar as cores, selecionando algumas das cores que já são proporcionadas pelo Flourish. E podemos mudar as cores de qualquer parte dessa visualização. As vezes, as cores não aparecem até a gente mexer aqui onde diz styling, por exemplo, e aí vão aparecer mais configurações de cor. É só vocês mexerem um pouco, experimentar para aprender onde é que essas diferentes cores ficam e quais são as configurações que vocês estão procurando, porque todos têm um nome diferente, mas com a prática vocês vão aprender quais são. Então, vamos falar que eu estou pronta quando eu colocar o mouse e dá para ver os números aqui, dá para mudar o tamanho desse gráfico, ele vai funcionar no celular e no computador. Se eu já gostar desse gráfico do jeito que está, eu estou pronta para publicar ele. Então, vou colocar, fazer clique em exportar e publicar. Publicar para compartilhar e, mais uma vez, publicar. Agora, eu posso fazer clique nesse link aqui, no primeiro link que aparece, e eu posso ver o meu gráfico, eu posso compartilhar no Twitter, fazer embed dele, qualquer coisa que eu quiser. Esse é o primeiro exemplo. Tá, vamos ver outro exemplo aqui. O segundo exemplo que vamos ver, não é uma visualização, precisamente. É um slider da imagem de antes e depois, que a gente falou. Vamos comparar o antes e depois do Rio Negro, que teve uma situação bastante crítica em 2010, comparado com 2008, que nem foi publicado nessa página da NASA, dá para ver que o nível do Rio baixou muito. E dá para ver isso nessas imagens. Então, vamos guardar as duas imagens para fazer o nosso slider. A primeira imagem vai ser essa aqui de 2008. Vamos fazer download. Agora, não precisa ser de OTIF, porque não é visualização de dados, é só um slider. Vamos baixar o JPEG, dessa vez. Guardar no seu computador. Vou falar que é Rio Negro 2008. E vamos baixar também o Rio Negro em 2010. Dá para comparar aqui já a diferença. Rio Negro 2010. Agora, vamos voltar para o Flourish. Já publicamos nossa primeira visualização, então vamos voltar para o Home. E vamos fazer clique em Nova visualização, de novo. E vamos descer, descer, descer. Dá para ver que tem muitas visualizações aqui. Até achar o slider. Fazer clique no slider. Abrir as configurações aqui. E aqui é onde a gente pode colocar nossas fotos. Então, vamos fazer o upload da foto 1, que vai ficar do lado esquerdo. Vou colocar a foto de antes, do lado esquerdo, ou seja, 2008. Abrir. Ou ele ficou do lado direito, não tem problema. Agora, vamos colocar a foto 2, que vai ser 2010. Vamos deixar ele um pouco menor. E agora dá para fazer aquela função de antes e depois do Rio. Bem impressionante. Nem que fizemos com o outro. Podemos colocar um título aqui. Rio Negro 2008 ou 2010, por exemplo. Um subtítulo, uma fonte. No Flutter, podemos colocar uma fonte, né? Da NASA. Então, esse aqui é um jeito bem simples de comparar o antes e depois nas imagens de satélite. Vamos publicar esse aqui. E é a mesma coisa. Publicar. E estamos prontos para compartilhar esse primeiro link. E qualquer um pode olhar a sua visualização ou o seu slider agora. Também é possível baixar uma imagem ou baixar a página em HTML. O que for mais fácil para vocês. Então, nessa aula, você viu dois exemplos de como criar uma visualização interativa. E vieram como compartilhar essa visualização online. Espero que vocês continuem experimentando com essa ferramenta também. E me contactem se tiver alguma pergunta ou dúvida sobre essas visualizações interativas. E aí 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 E aí